O prefeito Adelcino, que é um dos melhores da região, dos melhores do estado, já está preparando a festa de São Judas Tadeu, que ele já faz há muito tempo no município. E também esteve com o padre Douglas e também o vereador Vinícius para tratar sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida aqui em Pontal do Araguaia. Os dois eventos vão acontecer em outubro. Primeiro a festa de Nossa Senhora Aparecida que vai começar dia 3 e no dia 8 e 9 de outubro a festa de São Judas Tadeu. A última foi em 2019, eram 15 anos consecutivos, então rompemos um ano. Esse ano vai ser o 16º ano da festa de São Judas Tadeu, onde nós vamos fazer lá todos os eventos esportivos, equestes, prova de três tambores, prova de ranchote, o cabo de guerra, tradicional cabo de guerra e a Santa Missa, que esse ano vai ser celebrada pelo padre Drogas e o padre Cândido. E a procissão no sábado, então a festa vai começar dia 8, na sexta-feira e até estende até dia 9, que é no sábado. Aliás, prefeito, os eventos já estão sendo liberados, até com público e tudo. Lá na festa de São Judas Tadeu vai ter algum tipo de controle, algum tipo de cuidado também para as pessoas que vão estar presentes no evento? Sim, os eventos estão liberados, os eventos capacidade de 70% e com o mesmo controle, né? Todos os participantes com máscara, os participantes usando álcool com gel, controlar direitinho, porque assim, deu uma melhorada, mas também não podemos relaxar. Então, nos municípios aqui, está sendo liberado público de 70%, até as duas horas da manhã, a gente vai ver a possibilidade de depois tocar até as cinco da manhã, mas tem que ter total cuidado, total controle, vigilância sanitária ainda está fiscalizando e olhando para que a gente possa tocar de uma forma bem ordenada. Essa é a décima sexta edição? Essa é a décima sexta edição, onde a gente faz uma festa lá, que realmente tem uma missa muito bonita, as pessoas, eu falo, que participam da missa, parece que participam realmente, a gente redobra sua fé, suas atenções, a missa é uma procissão muito bonita, que a gente faz com muito amor, com muito carinho, onde a gente tem oportunidade de reencontrar os amigos lá, amigos que vai para um lado, vai para o outro e fica um ano sem rever, e lá na São Judas Tadeu é um local bem aconchegante, onde as pessoas podem se papear, conversar e se encontrar lá. Então, estão todos convidados já para esse dia. E o Araguaia Notícias vai estar lá acompanhando, como foi em 2019, eu fiquei muito emocionado em ver como o evento é bem organizado, tudo que você faz é com muito amor, muito carinho, e vai ser assim a volta da festa São Judas Tadeu, celebrando esse momento que a pandemia está diminuindo, graças a Deus, para todos nós, este evento, dia 8 ao dia 9, vai ser a décima sexta edição. Sim, a gente até tem falado, todo ano a gente fazia, às vezes, uma despedida de um amigo que teve lá, e esse ano, vários amigos que teve lá em 2019, não pode estar lá presente, porque Deus o chamou. Então, assim, é um momento, após a pandemia, é um momento que a gente precisa redobrar nossas férias, nossa espiritualidade, e convidar todos para isso, que é um momento muito especial. Então, é um momento que a gente faz, igual eu tenho falado, uma missa, é uma procissão com bastante espiritualidade. Então, a gente está esperando todos para participar lá desse momento especial. Aliás, prefeito, aproveitando, o senhor está recebendo aqui a presença do padre Douglas, que está chegando aqui para a paróquia de Pontal da Araguaia, o vereador Vinícius, para tratar também da festa de Nossa Senhora Aparecida, que vai ser do dia 3 ao dia 12 de outubro. Vai ter apoio da prefeitura, do prefeito Adelci nesse evento? Sim, o padre Douglas tem demonstrado muita espiritualidade, muito carinho com a sociedade pontalense, ele tem feito um trabalho diferenciado, ele está trazendo de volta o pessoal para as igrejas, já está fazendo um trabalho muito diferente, o pessoal, a gente tem visto o quanto que ele está motivado em trabalhar para essa sociedade pontalense. E a prefeitura, junto com a Câmara Municipal, vai dar total apoio, até estou junto com ele, com o vereador Vinícius, organizando onde nós vamos ajudar. Ficou da responsabilidade minha, pessoa física, de organizar a calvalgada, que vai ter a calvalgada em Pontal da Araguaia, a calvalgada de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, que é numa terça-feira de manhã. Então, estamos organizados, vamos ter uma parceria com a RM, que a RM é a empresa de reprodução, onde o doutor Vinícius de Mello vai fazer esses exames dos animais para nós, ele vai cobrar só, simplesmente, o custo da análise, a resenha, o trabalho de coleta, isso ele não vai cobrar, para que essas pessoas possam começar já a procurar ele e fazer o exame dos seus animais para participar da calvalgada. E aqui o padre Douglas, que está chegando para Pontal da Araguaia, sendo bem recebido pelo prefeito Adelcino, pelo vereador Vinícius. Padre, o senhor está vindo com o objetivo, aqui a prefeitura, para tratar da festa de Nossa Senhora Aparecida, que vai ser do dia 3 a 12 de outubro. Essa festa é tradicional aqui em Pontal da Araguaia, padre? Sim, é uma festa tradicional, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também é dia de feriado nacional em todo o nosso Brasil, e essa festa é uma festa que já tem há muitos anos aqui. O padroeiro do Pontal é São Miguel, justamente essa festa está acontecendo agora, do dia 20 ao dia 29, que é a festa de São Miguel. Mas a festa de Nossa Senhora Aparecida também é uma festa tradicional, é uma festa popular, e agora este ano que nós estamos aqui no Pontal, cheguei aqui faz quatro meses, a nossa principal finalidade, Ronaldo, é a evangelização. Então, levar o evangelho de Deus, levar a palavra de Deus, e poder também ter este momento de fraternidade, de podermos rezarmos juntos, comemorarmos juntos, estarmos juntos. Mesmo neste tempo até de sofrimento, que nós passamos devido à pandemia, nós devemos nos unir em oração. Então, justamente essa novena de Nossa Senhora Aparecida, que vai acontecer do dia 3 ao dia 12 de outubro, é um tempo, assim, de oração, é um tempo de pedirmos intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, é um tempo também de estarmos juntos. Graças a Deus, também agradeço à Prefeitura de Pontal, a Delcino, em especial, ao Vinícius, vereador Vinícius, também que está sempre nos ajudando nesses eventos, com a finalidade, como eu disse, a principal finalidade, que é a evangelização, é a espiritualidade, é levar Deus para as pessoas. Obrigado, Deus.